Mês de junho está chegando e nossa cidade toda enfeitada, olha só que coisa mais linda é a apresentação do Santo Antônio, é a chegada, é a avenida principal tudo muito bonito, as banderolas sacudindo ao sabor do vento quantas lembranças boas do meu passado, e agora vamos esperar os balões, os fogos, as comidas típicas o forró na praça, olha, cada coisinha, tudo feito com muita delicadeza para enfeitar esse mês, que é o mês mais nordestino de todos o mês de junho, como é lindo, estou muito feliz, depois de dois anos, voltou tudo novamente voltou como era antes, a casinha de taipa, os bonequinhos à espera dos seus visitantes e lá dentro, o fogãozinho de lenha, breve vai chegar os móveis tudo muito característico, lembrando o nosso passado e eu já encontrei uma parceira para dançar forró e aqui tem um para tocar pandeiro e a praça, a praça é do povo, como o céu é do condor que coisa linda, aqui vai ser a praça do forró quanto forró, quanta alegria tudo isso em Paramirim tudo isso na Bahia viva, viva, viva Santo Antônio, São João e São Pedro